Esmolinha, esmolinha pro pobre do cegue que não pode enxergar Esmolinha, oh meu Deus, tô com mau hálito, com a boca pode, pode O teu chiclete pro cegue mastigar Esmolinha, esmolinha pra comprar chiclete, pra acabar com esse mau hálito Esmolinha Eita cegue velho, ando bebendo hein, e tirando gosto com caju hein Quem tá aí, quem é, quem é, quem é, quem é, que tá me ofendendo, quem é, tô nem vendo, quem é que tá aí, quem é Quer dizer que tu tá com mau hálito é? Posso não ficar com a boca pode, posso não, posso não, a boca não é minha, agora pronto Tô com mau hálito mesmo, esmolinha, esmolinha pra comprar chiclete Ah, quer dizer então que você tá querendo chiclete pra tirar o mau hálito é? É não, pra pegar o cabelo, claro que é pra tirar o mau hálito É, tudo bem, é meio desagradável mesmo falar com a pessoa, pedir bola com a boca meu pude né Daqui eu tô sentindo Pois é, então me arranja aí, vai, esmolinha aí, vai pra comprar chiclete Mas segui então, porém aí Vai, vem lá, vem, eu quero dar de volta o macho Ó, tá com um mês, um mês que eu passo aqui e tu tá com essa mesma história, esmolinha pro seguim comprar o chiclete Que chiclete cara é esse rapaz? É chiclete com banana Cultura elétrica é tudo Vou pedir bola bem no meio do portal Que esmola é essa meu rei?